Raul, aqui é o Viciado em Lutas, tutorial do que você tem que fazer toda vez que começa o vídeo. Comenta aqui onde está apontando, dá like, não esqueça disso, escreve e não deixa de ativar o sininho. Valeu! Raul, bem-vindos a mais um vídeo do Viciado em Lutas. Assisti outra luta do Gabriel Paulino, que gravei recentemente a luta de Muay Thai, dia 27 de abril de 2021. Não sei de maiores atividades que ele tenha feito. Essa luta em questão vai ser uma luta de bots. No outro, eu queria fazer mais um react, mas virou quase uma análise. Então, vamos tentar seguir a ideia de ser um react nesse. Meu Deus do céu, tá alto pra caramba! Gabriel é o rapaz com a luva vermelha. As roupas eu não posso nem falar de azul, porque as duas são azuis. Eu vou até tirar o som e falar em cima. Na teoria, ele perde em alcance. A diferença de ombros, eu acho que ele tá com um pouquinho mais pra baixo, mas ainda assim existe uma diferença de ombros. Uma coisa que a gente viu na última luta, ele tem um punho pesado, filho. A postura dele é boa. Hum, não sou um dia. Boa. A mão frontal dele é boa, esse direto assim no ar, muito difícil de acertar. Ele coloca muita pressão aí nos socos, na combinação. O oponente recua muito. Tem que ter uma defesa mais firme, essa defesa assim é fácil de passar um golpe reto. Não que o oponente consiga. Cara, ele já colocou medão no oponente, hein. Ele tem uma noção maneira de distância, trocação no bot. Boa. Boa. Cara, esse é o tipo de situação que o indireto encaixa muito bem. Caraca, ótimo golpe no corpo. Podia até gerar um pouco mais a cintura. Essa postura tava ruim, mas eu acho que se ele gerasse aqui o oponente no corpo ia dar bem. Caraca, interessante. Eu vou voltar, eu quero ver isso daqui. Que, realmente, a postura não tá nem tão boa, mas tá perfeito pra ele encaixar, pra ir um direto. Aí o que acontece? A gente não conseguia ver. Era boa pra um direto, mas ele teria que gerar muito. Esse golpe do rapaz foi muito ligeiro. Eu acho que ele leu e já tava esperto que tava pra rolar. Aí ele meteu e liu safa não. A gente não tava conseguindo ver o braço esquerdo. Então a gente não sabe do risco. Talvez o oponente tenha visto, ou tenha ficado invisível, ou ficou invisível pra gente pela questão do ângulo que a gente tá vendo ser filmado. Mas, cara, foi muito oportuno. Tipo, eu diria que ele tem que deixar a mão mais pra cima, com uma guarda, é como eu chamo de guarda de longa distância mexicana, que o punho da mão de trás tá quase colado na boca e a mão frontal fica mais livre. Ou ele poderia ter a tradicional postura argentina, que as duas mãos tão na altura da boca e você fica mais fechadinho e você trata de combinações. É um estilo que Eder Joffrey adotava muito. Cara, foi muito esperto isso daqui. Eu mesmo não tava nem esperando esse soco dele. Então, nice. Interessante a postura de Filichel. Se ele quer adotar o Filichel, ele tem que fazer maior uso do... Ele tá até fazendo uso bem da mão de trás. Não naquela situação que ele fez, mas... O que acontece? O... O Alpes Curvos... E o Alpes no rosto, você segura com essa daqui. O ombro, tu vai fazer de tudo pra desviar. Se você vai ser acertado no rosto, tu sobe o ombro. Se tu conseguir esquivar, tu gira o ombro pra mão e pra fora. Pra fora, pra... Em direção às suas costas. E você joga o ombro pra trás. São coisas que... Que se você quer fazer o Filichel, você tem que adotar. E o Filichel, você... Obrigatoriamente, você tem que aprender a fazer o Freaker Jab. Que ele não vai... É uma postura que não vai favorecer o... O... O Jab tradicional. Ortodoxo. E React, isso já foi pro espaço, né? Boa combinação. Cacete! Cara, da mesma forma que ele foi mega certeiro. Pareceu uma lança, ele chutando aqui no corpo. Cara, aqui ele também... Certo, um ótimo golpe. Acabou. Acabou. Cara, ele é lutador muito preciso. Com um escompanho bem... Bem maldoso. Duvido que volte. Tá. Duvidei, tô errado. Mas, seriamente... O cara tá todo destruído. Isso dá uma prejudicada fenomenal. E quase irrecuperável do fôlego. Ele pode usar bem mais o footwork. É engraçado. Bom, eu acho que ele poderia ter sido até mais objetivo aqui no suco. O que acontece? Ele podia usar mais o footwork, mas ele não usa muito footwork. Ele... Ele dá a maior preferência numa trocação. Bom... Ele poderia adotar o footwork pra devorar o cara de golpe reto. Eu vou ser sincero. Eu acho que minha recomendação, uma sugestão que faria, se fosse o meu caso, ia pro lado devorando o rosto dele de jab. Depois, ficaria pra uma trocação aqui, e aí eu irei pra um lado e pro outro, pra tentar golpear mais no corpo. Pra esse lado em questão, acho até mais difícil dele... Dele... Não dar atenção. Então... Ou uma possibilidade. Linha central. Aí ele poderia dar um diretão. Ou ele acertar um golpe curvo aqui na lateral do corpo. O adversário ficou todo acuado. Cara, o adversário tá aberto pra caramba. Projetado pra frente, defesa fraca. Boa. Vou ser sincero. Seria até bom que o cara não teria muita postura pra defender. Ele levar na guarda e outra mão ele... Ele enfialha no focinho. Ele poderia dar trocação no... Não existe muito risco vindo desse golpe. Tá, esse golpe foi até um pouco mais ligeiro. Esses golpes curvo que ele tá fazendo assim... Que ele faz, que ele puxa o braço. Ele pode até ser mais objetivo. Porque... O avanço do ombro tá sendo mais rápido que o movimento do braço. Na teoria... Ele teria... A mesma... Produção de cadeia cinemática. Que um golpe que... Que fosse até mais objetivo. Mas não é pela questão de aceleração. Então... Ele poderia lançar o golpe bem mais rápido. Se ele... Se ele fizesse maior força pro golpe acompanhar o movimento do ombro. Que fica... Fica... Descompassado, por assim dizer. Meu Deus do céu. O cara não vai dormir por uma semana. O cara vai muito pro... A gente viu uma deficiência de footwork desse cara. E agora, nesse desespero, só o doutor golpe reto. Já tá... Na cara do gol. É literalmente. É só colocar a bola pra dentro do gol. O... Eu acho que ele podia dominar mais. E nessas desespero de golpes retos. Um footwork meio torto. Ele poderia adotar maior contra-golpe. Não sei se é uma coisa a qual ele seja proficiente. Mas... Mas vale o investimento de treinar nesses momentos. Pô, um ótimo sparring. O nível de ambos são bons. Colegas. Ou é um pouco a Cuei. Mas... Boa. Boa. Guarda dele tá um pouquinho mais pra cima. E tá no modo que... Que eu vou receber e devolver. Boa. Olha isso, mané. Olha isso. Porradão. Porradão. É um jab... A gente... Se for no objetivo do jab, a gente não poderia nem chamar de jab, mas... É o jab de força que tu projeta muito o corpo. Cara, deixou perfeito pra vir ali um diretão. O cara já tava todo sem equilíbrio. Quando eu falo muito sobre aproveitar o intervalo e o local correto, a angulação correta pra pessoa ficar desequilibrada, eu falo de um pancadão, sobretudo o golpe reto, eu tô falando exatamente que foi isso aqui. E o Gabriel colocou em prática todas as sugestões que eu falo sobre desequilibrar o oponente aproveitando o ângulo correto. Nessa trocação ele criou esse ângulo. Mas cara, maneiro, maneiro. Tipo, sugestão pro Gabriel, mas... Treino de footwork, é... Vamos dizer... Corrigir essa questão do golpe cruzado, que fica muito aberto, fica muito descompassado. Eu tô sentindo que ele tá com os músculos muito contraídos. Tipo, eu tô com a sensação como se os músculos dele dessem uma fiscada, um choque, quando ele tá pra absorver o golpe. E nessas combinações, trocações, eu tô com a impressão que ele tá muito duro. Aí é uma coisa que... Que os lutadores de alto nível, eles dominam... Pra eles... Eles terem o maior rendimento por máximo tempo possível, eles dominam o... O correto entre relaxamento muscular e contração muscular. É uma coisa que vale a pena. Aí é um treinamento técnico, um treinamento a longo prazo. Mas maneiro. Tipo, só elogio. É isso. Seguem o Insta dele, não deixem de comentar aqui, se inscrevam e é isso. Valeu.